De acordo com a nota técnica do Ministério da Saúde, a recomendação é que os estoques do imunizante sejam destinados inicialmente somente para crianças entre 3 e 4 anos e que a vacinação ocorra de forma gradual para todas as crianças imunossuprimidas. Essa semana nós divulgamos, chamamos as crianças de 3 e 4 anos com algum histórico de imunossupressão, com aquelas crianças que fazem tratamento de oncologia, crianças que têm deficiências para poderem comparecer no materno e infantil para poder receber a primeira dose da vacina Butantan, que foi liberada semana passada e vários municípios já iniciaram essa etapa da campanha. Então ontem a gente fez o primeiro chamado para poder receber e imunizar essas crianças de 3 e 4 anos imunossuprimidas ou com alguma deficiência. A Anvisa realizou os estudos e autorizou a administração da Butantan Coronavac nas crianças de 3 e 4 anos. Na próxima semana, deve acontecer mais um dia de vacinação para esse público de 3 a 4 anos de crianças imunossuprimidas. A semana que vem nós vamos divulgar a nova data, para a gente poder receber essas crianças aqui no materno e infantil, para poder receber a vacina Butantan Coronavac de 3 e 4 anos imunossuprimidas ou com alguma deficiência, conforme foi divulgado no site da prefeitura, redes sociais, TV Andradas. Então a próxima data provavelmente vai ser terça-feira, então a gente espera que os pais compareçam no setor para imunizar os filhos, que precisam dessa vacina. A gente sabe que a gente está em uma epidemia, a vacina é necessária, é importante. Como mãe, não vejo a hora de poder vacinar o meu filho que tem 4 anos, então eu acho que todos os pais têm que ter essa expectativa mesmo, e confiar na vacina, que é uma vacina de vírus morto e inativado, então é muito importante comparecer para poder imunizar as crianças. A próxima etapa, que é as crianças de 4 e 3 anos sem comorbidade, nós temos que aguardar recebermos as doses, então esperamos ansiosas que recebemos logo, para que a gente possa dar continuidade à campanha de imunização do Covid, que é muito importante. A vacinação de reforço para pessoas com 40 anos ou mais, que tomaram a vacina há mais de 4 meses, está com baixa procura. De acordo com a enfermeira, é importante que todos se vacinem, conforme as orientações do Ministério da Saúde. A gente acha que está muito devagar a quarta dose das pessoas de 40 anos ou mais, que receberam a dose 3 ou reforço 1 há 4 meses atrás. Então é importante enfatizar também que essas pessoas compareçam no setor, acima de 40 anos, que já faz 4 meses que tomou a dose de reforço, ou que está com a segunda dose em atraso ou primeira dose em atraso, que procurem a unidade para poder receber a vacina. Então é muito importante todo mundo estar com a carteirinha de vacina em dia. Por enquanto, paramos nos 40 anos, segundo reforço, com 40 anos ou mais, que recebeu a dose 3 ou reforço 1 há 4 meses atrás. Então pode comparecer.